Um idoso de 77 anos foi baleado e morto após tentar golpear um policial militar usando uma foice como arma. Esse caso aconteceu na área rural de Água Boa, no Vale do Rio Doce. A vítima encurralou o PM e acabou baleado por outro policial, segundo o boletim de ocorrência. O Roberto Tomaz está de volta ao vivo com esse caso, Roberto. Esse caso, Saulo, mobilizou a polícia militar e também várias pessoas que puderam prestar informações sobre esse caso. Porque a história começou com a tentativa de homicídio que, segundo informações, uma pessoa que é parente desse idoso estava na garupa de uma motocicleta e ele foi o causador de um tiro que atingiu uma outra pessoa na face. Segundo informações, eles estavam em uma motocicleta, fugiram para o distrito de Palmeiras do Resplendor, que é a zona rural de Água Boa e a polícia militar, de posse dessas informações, foram até a casa para tentar prender esse autor da tentativa de homicídio, um rapaz de 27 anos. Mas os militares foram recebidos por esse homem de 77 anos que estava de posse de uma foice e avançou sobre um dos militares. Segundo informações do boletim de ocorrência, o Redes, a polícia, um dos militares que estavam na equipe, ele gritou com esse homem para que soltasse a foice. Mas vendo que ele não atendeu a solicitação do militar, ele teve que fazer um disparo que, segundo informações, atingiu o homem que caiu ao solo. E os militares, logo em seguida, prestaram socorro para o Hospital Municipal de Água Boa, desse idoso de 77 anos, que chegou no hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia judiciária está nesse caso e está investigando para poder esclarecer completamente o que aconteceu nessa noite, nessa madrugada de hoje, lá na região de Água Boa, o que motivou a morte desse homem com um tiro, segundo informações, disparado pela pistola de um militar. Saulo. Ok, Roberto, obrigado pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso.